O grande desafio para nós no projeto foi essa parte de aliar toda essa elegância do público da BF, que é característica já e que é uma identidade, com esse dinamismo do público-alvo do projeto, que exigia uma pegada um pouquinho mais arrojada, que fosse além do óbvio. É um projeto que a arquitetura se conecta com o interior, se conecta com o exterior. A gente tirou todas as barreiras entre os ambientes para conseguir ganhar área, para conseguir ganhar potência. A gente simplesmente tem um empreendimento muito diferenciado, inovador, um empreendimento único e que tem tudo para deslanchar no mercado. A BF tem dentro do seu DNA muita questão da arquitetura autoral, do design e os seus empreendimentos são disruptivos. Esse tipo de gentileza urbana que a gente chama, a gente gosta de fazer bastante e a gente gosta muito de usar a palavra legado para as próximas gerações. A gente tem o compromisso de fazer empreendimentos, ter resultado econômico, mas também deixar um legado positivo para as próximas gerações. Então a ideia foi realmente, bom, utilizar das facilidades, então, de uma casa, com as facilidades de um condomínio vertical. A parte em relação da arquitetura é focar para o externo, é sempre abrir para o externo, tu vê o bairro, tu vê a vegetação, a vegetação entrando na edificação, no quarto. Tem essa questão também que é muito interessante da arquitetura da fachada, que tem esse grid que vai gerar uma luz e sombra diferente nos apartamentos. O sol, ele entra de uma forma um pouco mais poética para dentro dos espaços, isso vai ficar muito interessante. Esse terreno, ele tem mais de 50 metros de frente e 2.300 metros quadrados, ele é um diamante, porque ele está em uma parte alta do Chacra das Pedras, do lado do Shopping Guatemi com todos os serviços, que a pessoa pode fazer tudo o que ela quiser, trabalhar, se divertir, almoçar, gastronomia e entretenimento a pé. Então, a linguagem da BF, ela se mantém, porque é o requinte, é a sofisticação, é o bom gosto, atrelado à funcionalidade, que eu acho que foi a grande pegada desse projeto todo. Obrigado. 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 Obrigado.